MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 A galera conhecida do Moca, ó, tá tudo aqui, ó, as caras que a gente sempre filmam. Mas tá muito bacana e muito cheio, galera. Dona Cindy tá aqui também, dona Vanessa. Tchau, tchau. Estamos aqui vendo, galera, tem muita coisa bacana. Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês um carro que já foi muito filmado por YouTubes grandes aí. Olha só que lindo que o dono fez e customizou. Se eu não me engano, o Alec filmou esse daqui, se eu não me engano, foi isso. Olha os Zimpala, os carrões aí da Declarante 60, 70. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse daqui, se eu não me engano, é aqueles mudezes que o pessoal chama de ratibot, né? Alguma coisa assim, né? Não lembro. Obrigado, ao longo da minha vida, eu nunca ganhei o Reconversível, primeira vez, cara. Muito bacana, né, galera? Nossa fastrinha tá aqui também, mas não deu pra parar aqui, porque eu cheguei tarde, né? Mas se o Brahma Vaguinha a gente traz ele pra cá e mostra pra vocês. Vamos aguardando aí o que o papai do céu lá em cima nos reserva, né? Olha só esses clássicos. Eu acho que é da década de 30, né? 1930, eu nem sei o ano, galera. Quem souber, comente aí. Muito bacana, né? Pessoal, esse quartão. 1.8L, rapaziada. Tá bonita, hein? Sabe se a gente vai conseguir deixar o nosso astro assim? Vou mostrar um fusquinha pra vocês também aqui, muito top, conversível, olha isso. Mas muito bacana os carros que estão lá fora também. É a galera que normalmente vai no shopping lá, a Moca Plaza Shopping, né, que tá também. Eles vieram pra cá. Nós estamos aqui também juntos. Gente, olha isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. É o Cadillac, né? Fordão, famoso fordão. Vou mostrar pra vocês lá no fundo. Lá tá uma muvuca, provavelmente eu não vou estar comentando as coisas com vocês, tá? Porque tem muita gente lá no fundo. Mas vamos olhar, vamos olhar. Galera, que lugar bacana. Faz tempo que eu já queria vir aqui. Mas a gente dava prioridades, né? Enfim, pra outras coisas, mas tava programado pra gente vir aqui também e deu certo hoje. Tamo aqui mostrando. Tô super feliz, espero que vocês escutam também. Olha que legal miniatura. Tô super feliz, né? Depois vocês dão um pause aí, dá uma olhada, dá uma... Meu, me top esse Diorama. Muito bacana. Fala só de moto, olha com a Bazaq aqui, coisa mais linda. Isso aqui é na década de 90, rapaziada. Como eu vi essa moto andando e ó, o bichinho andava, hein? Olha só essa moto, acho que foi uma homenagem pro Nelson Piquet na época que ele era da Williams. Olha que legal a pintura dela, galera. Uma edição imitada, fascinatura do Nelson Piquet. Olha isso. Gente, que bacana. Olha, parabéns aí aos proprietários que permitiu esse espaço, né? Garagem 55. Galera, que show. A gente vai ver mais coisas bacanas ainda pra cá. Não sei falar besteira nem ninguém, tô empolgado, galera. Tem muita coisa legal. Eu vou vir um pouquinho pra cá pra mim falar com vocês. Olha como é as coisas, né, galera? Tudo a gente tem que dar graça, né? Agradecer a Deus. Eu fiquei um pouco chateado, pô, o tempo chovendo. Vou até mostrar pra vocês como tá. Eu ia guardar essa surpresa, mas eu vou falar pra vocês. Eu vim com o Astra, com a SPO o Astra, né? Meu primeiro encontro do carro antes da reforma geral mesmo nele, né? Que é a pintura. Olha como tá o tempo. O equipador. O equipador é de boa. Mas olha o local que Deus preparou pra nós estarmos, né? Tem um intuito aqui da graça, galera. Olha que bacana, olha que lugar legal, né? Tem um ambiente pra você comer, curtir os carros. Olha que bacana isso. E eu tô muito feliz por ter essa oportunidade de tá vendo isso e trazendo isso pra vocês. Então, em tudo isso aqui dá graça, né? Eu fiquei, confesso, um pouco chateado. Fiquei, caramba, meu. Primeira vez que eu vou tá expondo o carro, né? Antes de pintar. Era uma surpresa pra vocês. E, meu, o tempo chovendo. Mas Deus preparou esse local excelente. Bacana pra gente estar filmando e gravando. É um espaço incrível, galera. Muito bacana. Muito bom. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Deus é um Deus de surpresa. Vocês não acreditam. Eu contei toda a história pra vocês do que aconteceu, que a gente tem que dar graça em tudo. Meu, olha aonde está o astro. Nem vou falar mais nada, vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô até, assim, sem palavras, tô até nervoso. Eu não acredito, galera, que o Aster está em exposição aqui dentro. Vocês têm noção disso? E olha que o carro nem tá pronto. Digar, brigadão, um dos organizadores do evento. Cara, sem palavras. Eu não acredito que esse carro tá aqui dentro. Galera, eu só pedi pra colocar lá fora, numa vaguinha ali próximo, conversando com ele. Ele, não, vamos colocar aqui dentro. Gente, eu não tô acreditando. O carro tá exposto aqui na garagem 55. Vocês têm noção disso? Eu tô extasiado. Olha isso. Eu não tô acreditando, galera. E como esse carro chama atenção. A primeira coisa que eu falei que tava com o Aster é o azul marinho, eu vi você entrando. Olha que bacana. Imagina quando esse carro tiver zerado, galera. Falando pra vocês que vai bugar o canal aí, vocês não estão acreditando. Muito bacana, né, galera? Agora eu tô sem palavras. Eu só curti agora. É, galera. Tá vendo? Meio, às vezes, de tribulações, né? Entre aspas. Edgar, mais uma vez brigadão. Eu quero trazer esse carro quando estiver pronto e expor aqui. A gente vai ficar filmando só pra ver se vai bugar ou não aqui esse local. Né? Eu quero ver quando o Aster estiver pronto. Galera, obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, olha, eu tô extasiado. Uma surpresa muito grata. Eu creio que o Pai do Céu nos reservou neste dia cinzento, nublado, chovendo. Mas o papai nunca nos abandona, né, galera? Sempre tem uma surpresinha aí pra nós. Obrigado a todos vocês. Não esqueça de dar aquele like. Se inscreva no canal. Olha aí na playlist. Tem o projeto do Aster. Galera, só coisa bacana. Espero que vocês curtam. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!